Oi, eu sou o Renato Almeida do Instituto de Ausências da USP. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar no módulo Sedimentologia e você encontra o link para a playlist de sedimentologia aqui nesse canto. Um link para um curso completo gratuito que envolve sedimentologia, estratigrafia e bacias sedimentares você encontra aqui na descrição abaixo. Hoje eu quero discutir com vocês os princípios e fundamentos da sedimentação carbonática passando pelas particularidades da sedimentação carbonática em relação a terrígena como funciona o sistema de saturação de CO2, precipitação de carbonato dependente da profundidade e outros controles, temperatura, disponibilidade de nutrientes e discutir os tipos de partículas carbonáticas. Então, inicialmente, a gente tem que considerar que quando a gente trabalha com sedimentação carbonática, essa coluna aqui, a gente está usando princípios bastante diferentes daqueles discutidos quando se trata de sedimentação terrígena. não é apenas o transporte de partículas resistentes ao temperismo ou neoformadas durante o temperismo de fontes para uma bacia final, mas a criação de partículas sólidas, na maior parte das vezes por influência biogênica, no sítio deposicional ou próximo dele. Então, as diferenças que se refletem a partir disso são listadas abaixo. Em clássicos terrígenos, o clima não é uma limitação, a gente tem sedimentação clássica em desertos, em ambientes hiperúmidos, equatoriais, tropicais, altas altitudes, altas latitudes. Mas, para os carbonatos, a maior parte dos sedimentos se acumula em águas rasas e quentes, onde a produção de sedimentos carbonáticos, de partículas carbonáticas, é muito maior. Os clássicos depositam-se tanto em ambientes terrestres quanto marinhos. Então, boa parte dos sistemas deposicionais que a gente estuda está em áreas imersas, sistemas fluviais, eólicos e muitos depósitos lacustres também. Os carbonatos são principalmente marinhos. Existem exemplos de outras situações, mas amplamente predominam os depósitos marinhos. A granulação, tamanho das partículas em sedimentos clássicos, reflete a capacidade de transporte ali no sítio deposicional, imediatamente antes do momento da deposição. Quer dizer, o que ele conseguia transportar e deixou de conseguir é a granulação que fica pela perda de potência de uma corrente. Nos carbonatos, a granulação reflete principalmente o tamanho das partículas formadas ali ou ali perto, sejam eles esqueletos, conchas ou grãos precipitados. A lama é bem importante para sistemas terríginos porque ela reflete a cessação de uma corrente ou quase e a deposição de material a partir da suspensão. Mais uma vez, para os carbonatos, a lama reflete a abundância de partículas muito pequenas, que podem ser originalmente pequenas formadas pelos organismos assim, químicas ou alteração de materiais anteriores. Correntes e ondas em terríginos formam corpos de areia em águas rasas, praias basicamente, barreiras em sistemas laguna-barreira. E nos carbonatos também, a presença de areias reflete a geração de material particulado nessa granulação, sejam conchas ou óides, como a gente vai ver. Nos terríginos, o sedimento permanece inconsolidado até que ele seja soterrado por profundidades grandes o bastante. Já vimos isso em aulas anteriores. Compactação e cimentação transformam o sedimento em rocha. Nos ambientes carbonáticos, normalmente, ocorrer cimentação muito perto do fundo marinho não é uma coisa rara. Então, você pode ter uma formação de rocha consolidada, litificada, muito antes de compactar, ali no ambiente deposicional mesmo. A exposição periódica vai sim alterar os componentes de uma rocha terrígina, mas não significativamente. Se tem muitos instáveis, eles, claro, vão ser dissolvidos, gerar produtos de alteração ali em cito. Se for um sedimento já maduro, praticamente não acontece nada. E os carbonatos são muito suscetíveis a exposições periódicas para as águas meteóricas. Eles dissolvem, reprecipitam, e a diagênese é muito intensa quando esses eventos acontecem. E, por fim, uma coisa que a gente vai discutir em outra aula, a lei de Walter, que é aquele princípio que diz que, se você encontrar uma sucessão que reflete diferentes ambientes sobrepostos numa seção estratigráfica e não tiver uma discordância significativa no meio, isso é reflexo de uma coexistência lateral desses ambientes. Para os carbonatos isso pode ser verdade, mas muitas vezes você tem a manutenção do lugar de deposição sem mudanças laterais significativas de diferentes ambientes e o empilhamento vertical de um mesmo ambiente numa seção longa. Então, em muitos casos, o princípio de Walter acaba não sendo muito útil. O princípio fundamental da sedimentação carbonática é que as águas dos oceanos, hoje, em muitos momentos, na maior parte da história geológica da Terra, estavam com uma saturação, estão muito perto do ponto de saturação tanto para a calcita quanto para a agonita, que são os dois principais minerais, os dois principais minerais carbonatos de cálcio. São dois polimorfos, calcita e a agonita, existem calcitas com magnésio mais alto, também as dolomitas, mas isso vocês podem estudar em um curso de mineralogia. A agonita e a calcita são dois polimorfos de CaCO3 e é claro que o sistema de saturação, em relação a isso, quando isso precipita quimicamente diretamente na água do mar, é dependente da saturação e essa saturação vai ser função para esse sistema da temperatura e da pressão de uma maneira que não é muito intuitiva, como a gente vai ver. Mas é importante saber que as águas dos oceanos estão muito próximas da saturação em carbonato de cálcio e por isso o gasto metabólico de organismos vivos para induzir essa precipitação não é muito grande. Então é a forma mais fácil de se fazer estruturas sólidas, carapaças ou induzir uma precipitação que gere proteção ou estabilidade para os organismos vivos marinhos. Então, como está perto do ponto de saturação, o gasto metabólico é pequeno e tem uma abundância gigante. Muitos filos diferentes usam esse artifício de precipitar carbonato de cálcio a partir da água do mar para gerar partes duras, proteção, estabilidade. Então você vê corais fazendo isso, vê moluscos, bivalves, gastrópodes, também cefalópodes, tem partes duras de carbonato de cálcio, e braquiópodes e foraminíferos, e a lista é muito extensa. Muita gente usa esse sistema. E o que acontece com esse sistema é que a solubilidade para essas fases minerais, para as duas, ela aumenta com a pressão. Então, a profundidades maiores, a água dos oceanos consegue ter uma quantidade maior de CO2 em solução, porque a pressão aumenta e a solubilidade do gás vai ser maior, mas também porque a saturação vai cair no sistema com a temperatura que cai. Então a gente tem essa curva de temperatura, tem essa termoclina que ela cai no primeiro quilômetro rapidamente, depois se mantém bem baixa, que são 10 graus centígrados. A zona de mistura por onda aqui não cai tão rápido, depois ela cai rapidamente. Isso influencia esse sistema, de forma que a saturação de calcita e aragonita tem duas curvas diferentes, mas a gente tem uma zona de precipitação abundante de carbonato de cálcio aqui, nas primeiras centenas de metros. Uma zona de dissolução parcial, onde você não encontra mais aragonita, ela perde a aragonita aqui. Uma zona de dissolução ativa dos fragmentos que vieram de cima e estão descendo e depois uma zona sem carbonato. No Pacífico isso é abaixo de 4 quilômetros. Desculpa, no Atlântico é abaixo de 4 quilômetros. No Pacífico essa profundidade é mais rasa, porque a produtividade primária é maior, tem mais matéria orgânica no Pacífico. Por que acontece isso? Porque com a pressão maior de CO2 aqui embaixo, você aumenta a reação de CO2 com a água, gerando ácido carbônico. Então o pH cai da água. E aí você começa a dissolver ativamente os carbonatos. Então em depósitos de águas muito profundas, abaixo de 4 quilômetros para o Atlântico, abaixo de normalmente 1,5, é uma referência que se tem, mas pode ser 500 metros, você tem a profundidade e compensação de carbonato e ali você não encontra mais depósito carbonático no fundo, vai encontrar conchas de plâncton, de outros organismos, de sílica principalmente. E nas águas rasas, aí você observa bem quais são os controles na geração de carbonato. Então você tem uma primeira zona aqui, em que a iluminação e a circulação de água são ótimas. E aí você tem uma abundância de organismos vivos. E aqui a produção de carbonato é muito grande. Aqui está sem escala, né? 4 em relação a esse menos de 1 aqui embaixo. A produção de carbonato é muito grande nessa zona aqui, na parte superior da zona fótica. Depois a profundidade vai aumentando, a penetração de luz cai. É claro que circulação é importante, oxigenação e a turvidez da água é um elemento. Se tem muita argila em suspensão, essa zona fótica fica bastante reduzida. Mas para águas muito limpas, você pode chegar até 80 metros de profundidade e ainda ter macro algas verdes fazendo fotossíntese e construir uma taxa de sedimentação de carbonato bem importante a essas profundidades. Dali para baixo é basicamente algas vermelhas e aí reduz bastante. Para as águas mais profundas, como a gente vai ver, é basicamente uma vasa, um depósito das carapaças de plâncton que atravessa a coluna d'água inteira e chegam no fundo. Então circulação, oxigenação, turvidez. Águas limpas, quentes, acima de 15 graus e bem oxigenadas e com outro elemento, a salinidade tem que ser normal. Salinidade excessiva não permite que esses organismos vivam e tem essa produção muito grande de carbonato de cálcio. Então ambientes evaporíticos tem precipitação química de carbonato de cálcio direta e alguns outros organismos extremófilos que precipitam carbonato estromatólicos são capazes de fazer isso nesse tipo de ambiente. Então um desenho aqui, você tem uma plataforma rasa, o nível do mar e aqui a sua profundidade de compensação de carbonato. Abaixo disso você não encontra mais depósito de calcita, tudo dissolvido. Isso aqui para o Atlântico, 4 mil metros de profundidade. Enquanto aqui você tem a produção direta, primária, de organismos fazendo uma taxa de sedimentação muito grande, na zona fótica, um recife, uma laguna protegida. Aqui você tem apenas o plâncton que tem organismos com carapaças microscópicas e quando esses organismos morrem, as carapaças caem, afundam na água do mar bem lentamente, indo para profundidades maiores, elas vão aumentando a chance de ser dissolvidas. Abaixo dessa profundidade todas são dissolvidas. mas se elas chegarem no fundo do mar acima da profundidade de compensação de carbonato, elas fazem acumulações de sedimentos finos que são basicamente compostos por pequenas carapaças de organismos plantônicos que precipitaram esse carbonato. E o que eles são? São algas cocolíticas unicelulares, carapaças de furaminíferos e pterópodes, pequenos gastrópodes. Então essa é a composição do que a gente chama de vasas de carbonatos de águas profundas. Dois tipos de sedimentação bem diferentes. Em águas rasas, as taxas de sedimentação de carbonato em regiões tropicais, em águas acima de 15 graus com salinidade normal é muito grande. Então a gente viu ali, quatro vezes maior do que a 100 metros de profundidade para as águas mais rasas. E esse sistema é controlado pela zona fótica, pela produtividade primária e pelo retrabalhamento por ondas e por marés. Então você tem um nível de base de onda de tempo bom, acima daqui a água está sempre mexendo e o sedimento do fundo sendo retrabalhado. E aqui você tem um nível de base de onda de tempestade, abaixo daqui você pode decantar a água, depositar todo o material que está em suspensão. Nessa zona aqui você tem retrabalhamento pelas ondas de tempestade. Aqui sempre águas agitadas que favorecem o crescimento, a existência de organismos filtradores como esses pólipos que constroem os edifícios de coral, os corais, os pólipos de coral que constroem esses recifes. mas também se não existirem a agitação das águas também gera outro tipo de partícula que a gente já vai ver. E se você construir esses edifícios pode ter zonas restritas atrás deles de águas mais calmas, protegidas das ondas, em que outros tipos de partículas se depositam, também há grandes taxas. em regiões temperadas também podem existir acumulações de carbonato, só que elas ocorrem uma taxa muito menor e aí são moluscos, foraminíferos, algas vermelhas, briozoários, você não encontra corais aqui. essa acumulação aqui de baixa taxa vai ser basicamente uma areia biogênica grossa retrabalhada por ondas e você pode encontrar acima do nível de ondas de tempo bom esses bancos arenosos, abaixo deles lamas com bioclastos, lamas carbonáticas, indo para águas mais fundas, as coisas realmente finas com talvez ter rígidos junto, se tiver alguma fonte, se não, não. Então, dois modos diferentes, a gente vai ter aulas discutindo plataformas carbonáticas depois, mas isso é para dar um contexto para os tipos de partículas e de acumulações de carbonato que a gente encontra e como são os padrões de sedimentação deles, que é o tema da aula de hoje. Como protagonista aqui dessa aula, nós temos aqui os nossos corais, são esses quinidários, que são esses póliposinhos, os póliposões, e eles estão construindo essas maciças bioacumulações de carbonato de cálcio, que são, a parte esqueletal dessas colônias de corais, e os organismos vivos são esses pólipos coloridos aqui. Então, isso faz estruturas gigantescas, a grande barreira de coral da Austrália é dominada por isso. A gente tem que lembrar que nesse ambiente a biodiversidade é muito grande, tem muitos filos diferentes, tipos diferentes de organismos, mas é que esses que dominam a deposição de carbonato em bioconstrução hoje, na história geológica da terra, já houve momentos em que eles não existiam ou não dominaram. Esse nicho ecológico já foi preenchido por um momento no Jurássico por moluscos, bivalves, que faziam colônias com construções nesse ambiente de filtradores, mas hoje são esses corais. e as águas agitadas eles filtram e na zona fótica. Por que na zona fótica? Porque eles fazem simbiose com essas algas aqui em Zouchantela, dá para ver aqui o seu pólipo e dentro do tecido dele tem algas se desenvolvendo e elas fazem fotossíntese e ajudam aí no funcionamento metabólico desses animais. Então é daí que vem o controle de zona fótica para um organismo que em si não é fotossintetizante, mas ele tem um simbionte que é. As taxas de deposição de carbonato desses organismos são realmente muito grandes, como a gente vai ver em outra aula, elas podem acompanhar as subidas muito rápidas do nível do mar sem que o coral afogue. Um outro tipo de precipitação de carbonato que é comum em águas agitadas são os oóides e os pisóides. O que são oóides? São essas bolinhas aqui na fração geralmente areia grossa, muito grossa. Se passarem de dois milímetros já são chamados de pisóides e são estruturas concêntricas e com estruturas radiais, às vezes também associadas, de carbonato de cálcio, calcita, aragonita ou até os dois de forma mista que se formam muitas vezes em volta de um núcleo que pode ser um fragmentinho de concha, alguma coisa assim, numa água agitada em que a onda leva e traz, ele rola, mas a superfície nucleia a deposição de cristais de carbonato de cálcio, podem ser cristais aciculares de aragonita, que tem orientações diferentes, tem uns paralelos ao grão, outros radiais e o movimento da partícula ao longo do tempo vai fazendo com que ela cresça de forma concêntrica, que as fibras radiais sejam polidas e as fibras mais paralelas também sejam mantidas, isso cresce com o tempo e faz essas pequenas pérolas que são os oóides. É muito comum que esses fragmentos se organizem em formas de leito, de onda ou de corrente e gerem estratificações cruzadas como essas que a gente está enxergando aqui, dunas de oóides, barras de oóides, ripples de oóides. Águas agitadas e próximas ao ponto de saturação que fazem com que isso aqui precipite em águas limpas, formando bancos de oóides. Bom, como a gente comentou, está perto do ponto de saturação, mas está perto do ponto de dissolução também e você pode com muita facilidade ter a exposição disso a uma água de chuva. Então, você tem alguns fragmentos de conchas, um gastrópode, um bivalve, uma série de oóides depositados como uma areia solta e a dissolução parcial por água de chuva e a reprecipitação na zona vadosa faz com que comece a ter um cimento em um ambiente deposicional ligando esses grãos. Isso era uma camada. Uma tempestade pode romper isso e gerar fragmentos que contêm mais de um grão primário, que é esse exemplo aqui. Aqui você tem diferentes fragmentos, diferentes oóides que se agruparam por cimentação precoce e foram retrabalhados depois. A rocha que é composta disso é chamada de Grapestone. Então, esses cachos aqui, como se fossem de uva, são esses agregados de oóides, talvez alguns fragmentos de conchas também, durante essa diagênese precoce que a gente já discutiu antes. E também é possível que aumentos de energia, eventos catastróficos, retrabalhem outras litologias carbonáticas ali no ambiente deposicional até rochas finas e gerem intraclastos que são redepositados. Então, a gente está discutindo aqui as bioconstruções, o primeiro tipo de partícula que já nasce solta, oóides e pisoides, aí você pode ter agregados com granulação maior, fazendo os Grapestones e intraclastos, tipos de partículas carbonáticas. uma sedimentação bioinduzida que é muito importante, que pode construir edifícios estromatolíticos em alguns lugares, pode também se agregar em ambientes de alta energia, em fragmentos grandes que rolam e você tem uma bioconstrução aqui, esteiras microbialíticas em cima de uma semente vão crescendo enquanto rolam e geram o que a gente chama de oncoide. Então, o oncoide tem uma forma mais irregular, ele tem uma laminação microbialítica que define ele, não é aquela precipitação de calcita e aragonita cristalinas dos oóides e dos pisoides, a laminação microbialítica pode ter fenestras originais, formas irregulares e é um outro tipo de fragmento que pode ser gerado aí nos seus ambientes de águas rasas, de sedimentação carbonática. Bioclastos são bem fáceis de entender e aqui é importante saber que você pode ter granulações grossas, fragmentos grandes, mas que isso não necessariamente reflete a energia do seu ambiente deposicional porque eles são gerados em tamanhos grandes e talvez tenha um pouco de transporte. Você precisa fazer um estudo de tafonomia dos processos que aconteceram com esses fósseis depois que eles morreram, que os animais organismos morreram para saber como foi retrabalhado se a energia era alta ou baixa. Mas é um outro tipo importante de fragmento e como a gente vai ver em outra aula essa classificação de fragmentos, tipos de fragmentos é o que define a classificação das rochas carbonáticas como se dá nome para elas. E partindo para as coisas de baixa energia existem a lama carbonática primária. Ela já nasce nessa fração, é diferente dos nossos argilominerais terrígenos que são alteração na área fonte ou durante deposições temporárias nas planícias aluviais, alteração de minerais estáveis que geram esses minerais neoformados numa fração pequena. A lama carbonática pode nascer pequena como no caso da desagregação de placas de algas calcárias como nesse caso então essas algas aqui estão em um ambiente bem calmo protegido atrás de um recife na laguna tem uma esponja aqui que mostra bem que tem uma precipitação de um carbonato fino que faz essa nevezinha essa cinza que recobre tudo isso é o micrito então é uma poeirinha da desagregação dos fragmentos calcários que essas algas precipitam mas também existem outros modos você pode fragmentar desagregar outros componentes chegar nessa fração granulométrica ou pode ter precipitação química direta que vai ocorrer como micrito tanto no ambiente deposicional quando você tem um whitings você tem em ambientes evaporíticos você super satura porque está evaporando mais do que chove e aí você precipita o carbonato de cálcio ele vai ser micrítico no primeiro momento e também com os cimentos é o diagenéticos micríticos ou você pode ter micritos que são alteração de coisas que tinham estruturas cristalinas maiores ou que tinham uma estrutura orgânica e você já não enxerga mais então esse é um exemplo aqui estruturas arredondadas ovais na fração areia só feitas de micrito são pellets e normalmente eles são pellets fecais então em um ambiente bem calmo um organismo digere o outro não consome todo o carbonato isso sai em um pellet enriquecido em carbonato de cálcio que depois pode alterar e ou não mas são diferente dos oóides eles não tem estruturas radiais e concêntricas é só micrito só a fração fina mas você pode alterar oóides como aqui esse aqui você ainda vê estrutura concêntrica esse aqui não vê mais e alterando o óide você não sabe mais se ele era um óide ou não era você vai chamar de um pelóide você pode alterar também conchas pequenas conchas perder toda a estrutura biogênica e virar um pelóide fica parecendo um pellet não é mais então essa é a questão nessa classificação normalmente você tem uma implicação genética para o que você está observando esses pellets fecais se acumulam em ambientes calmos os micritos também agora os pelóides você já não sabe eles podiam ser óides de alta energia e deixaram de ser essa classificação que a gente viu dos componentes da sedimentação carbonática em marinha de água rasa ela é importante porque ela define o nome das rochas como a gente vai ver em outra aula rochas carbonáticas tem uma nomenclatura que é baseada na proporção desses tipos de componentes e lembrando que aqui a gente sempre tem uma interação entre processos biogênicos e os processos físicos e químicos do ambiente deposicional tornando a complexidade da sedimentação carbonática muito maior do que a da terrígina que é basicamente só os processos físicos bom, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje muito obrigado muito obrigado